A Dias A curar a doença, o grande mal, que me vês perguntar a um doente A curar a doença, o grande mal, que me vês perguntar a um doente Porquê é que veio para aqui, meu bom amigo? Ele então gritou os olhos bem em mim E respondeu, senhor, eu já lhe digo Porquê é que eu um dia para aqui vim? E respondeu, senhor, eu já lhe digo Porquê é que eu um dia para aqui vim? Casei com uma viúva, minha amada Tinha uma grande filha e muito bela Ora ficou, portanto, sendo minha enteada Ah, mas o meu pai depois casou com ela Ficou, portanto, sendo minha enteada Mas o meu pai depois casou com ela Minha mulher é sogra do meu pai Meu pai é meu enteado, ó que serilho Mas porque isto da ideia não me sai É que a minha madrasta teve um filho Mas porque isto da ideia não me sai É que a minha madrasta teve um filho Seu filho era meu irmão, coisa horrorosa Meu pai era meu genro, que avolição Meu irmão era neto de minha esposa Ora, portanto, eu era avô do meu irmão Meu irmão era neto de minha esposa Ora, portanto, eu era avô do meu irmão Sentia-lhe aguarelas o meu miolo Com esta baralhada e tudo a esmo Mas o tolo me aponta quase tolo Por me dizer que era avô já de si mesmo Mas o tolo me aponta quase tolo Por dizer que era avô já de si mesmo